Fala galera, Martinário, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Vamos trocar pra continuar no vídeo de ontem então, né galera? Vamos fazer no site de cartão agora, procurando a famosa C4, né galera? Eu tô logando minha outra conta já também, trocar a conta do iPhone. Ó, tem uma QBZ e o silenciador. Vou colocar ela dentro da sala roxa, galera, lá na Bill Home Shooter, né? Onde eu tinha falado pra vocês ontem no vídeo. Só lembrando também pra te notar, pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like bem. Lembrando galera, assim que a gente chegar aos 49k de inscritos, vou fazer um vídeo especial pra vocês aí. De pelo menos 30 minutos, né galera? Um vídeo muito bom, só as melhores partes, né? Vou pegar um servidor inteiro, né galera? E resumir, tentar resumir aí num vídeo só, tá? Então vamos ver se vai dar 30, 40, 50 minutos, a vez de uma hora. Enfim, vou resumir o servidor inteiro com apenas um vídeo, tá bom? Bom, galera, saí lá da Harbour, peguei e fui pra aeroporto tentar fazer a sala de cartão. E tinha um cara saindo correndo de lá, trova. Vim de lá e correndo atrás desse cara. Quer saber descobrir onde é a base dele? Eu vou lá na base buscar a bomba, galera, vou radar esse cara aí. O Té tá de pedra, tem que ir meio rápido, senão ele vai upar. Ó, tô aqui com 10 bombolas e mais 2 do gabinete, né trova? Vamos lá fazer o Pratinovsky acordar na praia, né Ben? Platino, tá preparado pra perder a base, Pratinovsky? Vai pra praia, Ben. E ele fez a sala roxa de lá, galera, do aeroporto. Então ele deve ter loot aqui. Tomara que ele não tenha guardado no cofre, né? Beleza? Pronto. Quase que eu coloco uma bomba a mais. Ah, bamba! Lembrou-se. Beleza. Ah, e o vídeo dos 50k, tá, tropa? Ah, bamba! É, o vídeo dos 50k, galera, eu vou fazer um vídeo aí já mostrando o rosto pra vocês, né galera? E contar a minha história, né? Como que tudo começou, né galera? Desde o começo aí da minha carreira, tanto de piloto quanto do youtuber também, tá galera? Que agora, como eu falei pra vocês, né tropa, eu tô levando o YouTube como uma carreira, né galera? Uma forma de trabalho também, tá? Por isso que eu tô tão focado assim, fazendo tudo isso acontecer, né galera? E cada dia que eu passo aí sem dormir, né galera? Às vezes eu fico 2, 3, já fiquei até 4 dias acordado, né galera? Sem fechar o olho pra nada, né Ben? Mas tá valendo a pena, né galera? Graças a Deus tá dando bastante resultado e tá valendo a pena. Então eu não vou parar, né Platinovsky? Vamos melhorar cada dia mais, né Ben? E se você não é inscrito no canal, Platinovsky já se inscreve também E deixe o seu like Platinovsky Compartilha com seus amigos, tamo junto a nós Ó, o cara tinha caindo aqui, galera Falei que tinha loot, ó E ele fez a sala roxa lá do aeroporto Ele deve ter pegado esse loot agora Que essa caima tava com 10 munição só Deu bom demais, troca Cê tá é doido Bom, vim aqui na bomba e chitor agora, galera Fazer a saia de cartão Vim com esse bastão, velho, sei lá o que que é esse aqui Vamos ver se funciona direito esse negócio Ele não tinha usado esse negócio ainda Ah, ele arranca cento e pouquinho É como se fosse um facão 3, galera Facão 3, é um facão, né O outro que eu quero, né, facão É, mas não... E tem que colocar resistor, né, galera Eu coloquei 100 resistor aqui pra poder funcionar esse negócio Oxi Mê, já acabou o resistor Ah, ainda bom, ainda bem que eu tenho cama ali, né Vou matar esse zumbi já Eu volto com vocês, galera Bom, topo, já matei o zumbi ali Tô logando a outra conta já Doei a cama pra outra conta Já pra nascer aqui perto, né, galera Senão até chegar aqui já acabou o resistor do... Lá do geradorzinho, né Ó, outra QBZ Nossa, mas que tanto QBZ nesse servidor aqui, meu Deus do céu Parece que QBZ é água agora no servidor, né Ainda sabe que tem gente que prefere QBZ do que qualquer outra arma, né, galera Ó, a outra conta chegou aqui já, tropa Aí eu abro aqui, ó Deixei ela bem no cantinho Já deixei água e comida aqui, né Pra poder não morrer de fome Mas eu deixo ela deslogar, tá, galera Pronto, já deslogou Aí de vez em quando eu venho... Toda vez que eu venho aqui, galera Pra pegar o loot Eu trago comida também pra outra conta, galera Pra não ficar morrendo de fome, tá Bom, galera, eu tô indo ali raidar uma base, tropa Acabei de achar uma base ali Eu já coloquei até uma cama lá agora Uma base até grandinha, galera Eu tava ali desde o começo do servidor aquela base O cara tá off agora Já hackei ele E vamos lá raidar ele agora, né, bem Vou levar um pouco de bomba só, galera Vou raidar só o primeiro andar da base Ela é dois andares Vou raidar o primeiro andar pra ver como é que é a base, né Eu ainda não tenho C4 também, né, galera A base tá de shield Na parte de baixo Se eu ver que a base vale a pena raidar, galera Eu raido ela com dinamite Mesma parte de steel ali, né Só que daí é 65 dinamite, né, galera É um pouquinho meio salgado, né, bem É um pouquinho complicado de raidar steel Com 65 dinamite, né, tropa E C4 é só 12, né Acaba ficando bem mais barato Beleza Lembrou-se Eu tinha conseguido entrar aqui dentro, galera Por essas frestas aí com o planador Mas só que agora eu tentei, tentei de novo Não consegui Aí eu tive que voltar na base E buscar 10 bomba óleo Só que como tem o cofre, galera Eu fico transportando o loot pelo cofre, né Já tinha bugado a mira aqui antes Como eu falei pra vocês Eu consegui entrar aqui dentro Sem quebrar aquela parede que eu quebrei agora Com 10 bomba óleo Aí eu consegui já bugar a mira aqui, né, galera Só não consegui ver se tem repartição aqui em cima, né, galera Na parte de dentro da cartagem Vou guardar pelo teto aqui Quebra os 4 peças Porque a repartição dá na mesma, né Ah, mano Beleza Lembra, galera Jogando um servidorzinho padrão aqui, né, galera Tem muito tempo já que eu não jogo um servidorzinho padrão, né, tropa Beleza Ó, não sei, galera Vamos ver esses baú aí, né Se tiver loot bom, galera Eu continuo raidando Se não tiver, aí Não sei, tropa Porque 65 dinamite, galera É muito loot Muito loot mesmo Ó, tem use Bastante Mas pelo menos arma tem bastante Ah, é Base BR Agora eu comprei aqui, ó Tá escrito 12 ali, ó 12 embaixo Tava escrito Acho que SMG O que que tem aqui nesse outro? Ó, já encheu, ó Vou triturar tudo isso também aqui, galera Eu vou ali na bio, tropa Vou aproveitar Vou deixar essa base aberta aqui mesmo Vou me arriscar Vou ali na bio rapidinho Triturar essas coisas E já pegar estilo É, já triturei tudo Voltei aqui agora, né, ó lá Deu de 200 e... Quase 300 de estilo, tropa Deu bom demais E a base, como eu tô upando a base Pelo gabinete pra estilo, galera Então eu preciso do máximo de estilo possível, né Sem falar que usa SMG, 12, essas armas Eu não tô usando mais, né, galera Já desde o início do servidor, né Já tem QBZ Tem M4 Tem M762 Tem AK-47 Que é uma arminha boa também, né Boa, bastante corda também, galera Pra fazer mais dinamista Tava até meio que em falta lá já na base Beleza Lembra que aquela base que eu tô usando ali, galera É aquela base de uma parede dentro da outra, né Só que ela é três paredes, tá, galera Não é duas paredes igual as outras que eu tava usando, tá Aqui foi feito com três contas, tá Então são três paredes Esse servidor aqui, galera Eu ainda vou jogar meio que normal, né Ó, galera, eu consegui achar a C4 lá na outra conta, tropa Lá da Bomb Shooter Aí agora eu vou lá rapidinho pra... Vou dar liberação lá na cama E vou lá pegar a C4, galera Deu bom demais, tropa E justo na hora que eu tô raidando a base, né, galera Então eu não precisei nem terminar de raidar a base com dinamite, né Ainda bem que eu esperei um pouquinho, né Porque se eu fosse já direto com a dinamite Eu ia gastar bomba à toa, né, galera E pode ser que não tenha loot, né É, galera, fica aqui Eu não preciso usar cartão, tá vendo Eu venho com a outra conta rapidinho Abro a caixa Abro a sala, né E aí entra dentro da sala com a outra conta Aí, ó C4 e M762 Deu bom demais, galera Demais da conta Porém que só veio uma, né Geralmente vem duas Mas tá bom demais Eu vou até triturar umas coisas As peças pra dar a base também Pra pegar Mais scrapes Só tem, se eu não me engano Tem 900 scrapes só É, galera Já passei aqui de novo Vim voando de lá aqui, né E aproveitar e já levar o Red Lush pra base, né, galera Ó, os baús vazios, ó Ó, mais coisa Eu vou triturar também Pegar steel Ah, tudo vazio É, eu vou arraidar, galera Porque eu achei C4 Eu não ia arraidar, não Mas vamos arraidar agora Terminar de arraidar E vamos ir pra base, né, bem E é muita sorte, né, galera Aí, tá Eu já fiz aqui 12 C4 As três bombas óleas do gabinete E também Mais uma, né Que é do Da parede de steel, né, galera Que são 12 C4 E uma bomba óleo, né Sempre cuidar o repórter, galera Sempre E cuidar um lugar bom de eu ficar aqui, troca Porque senão vai quebrar tudo esse negócio aqui E eu vou cair pra baixo, né Bom, cair pra cima Eu não sei se tem como Aqui, ó Aqui, ó Ficar aqui dá bom Beleza Uma 12 C4 Tem que cuidar Porque se eu colocar em cima da Daquela escada dobrada Ela vai quebrar as bombas Vai quebrar a escada E a E a bomba vai Porque pra quebrar a escada dobrada, galera É menos bomba do que o teto, tá Oh, caramba Não pegou todos os tetos, galera Ah, nem Ah, bamba Ó Justo o teto que tem a desgrama do gabinete Não quebrou, galera Ficou só amarela Metade do dano Olha lá, ó Meu Deus do céu É, é aqui, ó Quem vê o gabinete, tá lá, ó É, o gabinete tá ali Ah, a tropa aí é sacanagem, viu Carambolas O que que tem aqui? Ó, isso que eu vou precisar Pra colocar em volta do muro da base O que que tem aqui? Ó, luxo de raid Ah, o cara deixa o luxo de raid Fora do gabinete? Ó, meu O cara pega Me bazuca a tropa Lança Ah, meu amigo Agora não é pegar drop, galera Ah, agora esses hacks aí Tá lascado com o alfa Não adianta, galera O alfa com o lança na mão Já era Não tem o que fazer, tropa É só quitar, bem Pode quitar Que o alfa leva todo Ó, 5 C4 Ó, é assim o que falta Pra raidar ali Não vou nem raidar agora, não, galera Vou primeiro levar esse loot pra base Vou prender esse lança granada aqui Vou sumir daqui, bem Guardar esse loot Depois ele volta Na verdade, como eu tenho a cama aqui, galera Vou dar liberação logo Com esse loot Transportar pelo cofre, né Aí, galera Já guardei tudo aqui pelo Transportei o loot Todo pelo cofre aqui E voltei aqui agora Pra poder terminar de pegar o resto, né Beleza Vou pegar até o cartão roxo quebrado Pra poder triturar Tem gente que não sabe, galera Esses cartão Se você triturar eles Você pega peça também, tá Se eu não me engano O cartão verde é 20 peças O cartão azul é 50 peças E o cartão roxo é 100 peças 50 peças, né É 100 peças, isso Aí se você estiver jogando Servidor Blood ou Fúria Daí é o dobro, né Agora vai dando a base Com a própria bomba dele Lá, bamba Beleza, quebrou-se Olha o gabinete Olha só, pra gente ir dormindo aí Uma base de sólido Uma basezinha até bem feita, galera Gostei dessa base aqui Estranho que o cara deixou O gabinete fora do loot principal da base Ah, bamba A não ser que tenha outro loot principal, né Galera Outro loot aqui dentro Não tem nada Ó, ferro Tá precisando de ferro Boa, Steel Nossa, quase um K de Steel, galera Meu Deus do céu Dá pra fazer o resto tudo Deixa eu me trancar aqui dentro Porque eu tô com medo De alguém aparecer aqui, galera Não cai de Steel Não posso perder isso aqui de jeito nenhum Beleza É, como eu tava falando pra você, galera Esse servidor que vai ser o último Que eu vou jogar assim Com esse HUD, tá, galera Eu vou mudar meu HUD totalmente Eu vou começar com o zero, né, galera Que eu quero focar mais pra PVP Nossa senhora Peitoral de Steel, galera Nossa, deu muito bom Raidar essa base aqui, galera Deu bom demais da conta E tivemos sorte também, né, galera Que já veio a ser fácil Tá na Rob Shooter, né Na sala roxa Nossa, deu bom demais da conta, galera Demais Já tem, agora Já tem luz pra raidar outra base Na verdade tem que farmar mais um pouquinho, né, galera Tem uma base do Hackley Que eu quero raidar Então, galera Próximo servidor Eu vou mudar o HUD Porque eu vou jogar com um gatilho, tá, galera Pra jogar com quatro dedos, beleza Então é isso, galera O vídeo vai estar por aqui Tamo junto, nós Valeu e tchau Obrigado Fui Deixa o like, pros novos Tchau